Bom atendimento, preço baixo e entrega a domicílio. A entrega mais rápida da grande João Pessoa. Tô falando da Auria Autopeças, a loja mais completa quando o assunto é carro. Tá precisando trocar alguma peça ou fazer manutenção no seu carro? Então presta atenção nesse recado de Erle. Aqui na Auria Autopeças é assim, ligou, pediu, chegou. Ou a peça que você precisar é só ligar que os meninos eles mandam deixar. Não esquece de pedir um desconto também, porque aqui na Auria é de praxe, tá? Pensou em peças, lembrou? Auria Autopeças, principal dos bancários e também lá em Baier. Lembrando, tem a entrega mais rápida pra João Pessoa, Santa Rita e Baier, a peça que chega pra você. Pensou em peças, lembrou? Auria Autopeças, ó. Mas não esquece de pedir o desconto, viu? Pede o desconto aí. Pensou em peças, lembrou? Auria Autopeças tem desconto pra você, não é? Alô, Auria Autopeças, alô? Olha o WhatsApp, 3255-700, tem o fixo 3255-7002, Auria Autopeças, há 30 anos com você.